Eu vou lá, café, foi louva e futei, vamos no vento e tanto! Aleluia! Tvói te, ó, ti bebi, zá, tvoi é tá, ráka me gali, kato pláča, kato strada, isso se ti, simples, ou tu mei, Tvói te, ó, ti bebi, zá, tvoi é tá, ráka me gali, kato pláča, kato strada, isso se ti, simples, ou tu mei, Njama, njama, dá-te o sabiá, njama, dá-te sabiá, kato pláča, tvoi é tá, ráka me gali, zá, tvoi é tá, ráka me gali, kato pláča, ráka me gali, zá, tvoi é tá, 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 ráka me E a casa 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 E a casa